E galera, beleza? Aqui é o Tiz trazendo mais um vídeo pra vocês E dessa vez aqui trazendo meio que um daily vlog Eu não sei se vai ficar um vídeo muito bacana, mas seguinte Hoje eu tenho minha formatura e eu queria gravar e postar aqui no canal pra me deixar salvo Pra mim daqui um tempo, daqui uns anos, eu voltar aqui no canal e ver esse vídeo Eu acho que vai ser uma experiência muito da hora E também porque tinha muita gente na minha sala falando Ai Tiz, você tem que gravar, você tem que gravar a gente no canal, então... Mas a formatura vai ser de tardezinha, umas 6h30 E agora são 3 horas ainda Vocês podem até ver, a mira tá acabando, só vamos Agora são 3 horas ainda, então eu vou tomar um café ainda à tarde e tal Tem umas coisas pra me fazer no computador aqui também, ver se eu dou uma jogada E só de tardezinha aqui a formatura, beleza? Mas fica aí com o vídeo que eu acho que vai ficar legal Não tenho certeza, mas... vamos que vamos Vai, vai, vai Ele tá gravando, já Nossa senhora, velho Ela tá assombrando, mano Que satanás Mas as pessoas pegou-se pra atacar Mas aí Ô menino, ó Tá filmando, vai Filma, filma a testa daquele cara ali, ó Olha, mano, dá pra ver de bom, saco Parece uma caixa d'água Olha, olha, perdi, ó Tá perdido Tá perdido Donizete 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 O nome é Jiggy Donizete Bete, please Jiggy Bete, please Jiggy, benete Ela é Jigua, não E aí, Jigua, não Fingiu, não Nossa, tô gravando, né? A Jigua da Bahia, a Mário Hebert, pegar, não, hein, mamão? Quem é Hebert? A Jigua, não A Jigua, não, não, Hebert Estou meio... É, vamos! Vamos começar a gritar? Vamos começar a gritar! Vamos gritar o quê? Vamos parar de gravar! Por que? Por que? Fazinho! Por que sim? Você viu o cabelo? Por que você quis ajeitar? Fala aí no vídeo! Eu estou no... Ah... Você tá na pirô, essa foto tá... Nossa, mas eu tô esperando eu tô esperando, mano. Não, não, não. Você vai, filho. Não, não, não. Esse quequê aqui, ó. Esse quequê tá de meiota. Tá de meiota ali, ó. E aí, rapaziada, nós estivamos esse quequê aqui, ó. Não, eu não sei quequê. Namorar pra quê? Sim. Namorar pra que... É a música de... Hahahaha Que coisa dessa aqui, com esse encalma de vontade. Ótho, quase foi pra cá. Nééééé, tá gravando? Tá gravando? Tá gravando? Senta! Ufa, porta... É cálcia! É cálcia! É cálcia! Gabya, por favor. Gabya, por favor. Gabya, por favor. Gabya, por favor. A CIDADE NO BRASIL Bom pessoal, eu sei que o vídeo ficou muito misturado, bagunçado e curto Mas foi o que deu pra mim gravar lá, mano Tava muita gente, tinha tipo 180 alunos, tava uma bagunça do caramba E muito calor, então não deu pra mim ficar com a galera da minha sala Então muita gente que eu queria gravar também acabou não aparecendo no vídeo Mas foi isso que deu pra mim gravar E mesmo ficando bagunçado e curto, eu vou postar Como eu disse no começo do vídeo, eu quero voltar daqui um tempo E ver esse vídeo aqui, que eu acho que vai ser uma experiência muito da hora Porque eu tenho um vídeo com 13 anos no YouTube Foi o primeiro vídeo que eu postei, tinha 13 anos Agora eu tenho um vídeo me formando Aí daqui pra frente eu vou postar outro vídeo Eu tenho vídeos crescendo no YouTube, né Então tipo, dá pra mim ver eu crescendo depois É meio estranho isso, né Mas esse foi o vídeo, a fala toda foi muito da hora Foi bem vergonhoso, mas foi muito da hora Espero que vocês tenham gostado do vídeo Mesmo ficando meio bagunçado e curto Se você gostou, deixe seu like Se inscreve no canal se não for inscrito Obrigado, moto Não esquece de seguir as redes sociais Tá tudo na descrição Tem o Twitter, tem o Instagram, tem o Snap Tá tudo aí E mais um cabo E até o próximo vídeo Tchau Tchau